que a Globo quer cobrir qualquer oferta que fizerem para o Corinthians sobre os direitos de transmissão. Isso mesmo, pessoal. A Brax, Liga Forte, qualquer um, qualquer uma a Globo vai cobrir porque não quer perder o Corinthians de forma alguma. E o contrato, pessoal, já estão especulando em 1 bilhão e meio. Isso mesmo, não é 1 bilhão não, é 1 bilhão e meio por 5 anos de direitos de transmissão. Pessoal, chega fortalecendo com like aí. Fortaleça aí com like e comenta sobre essa notícia. Vamos ver o que o Crack Neto vai falar a respeito do Coringão aqui. Não esquece, hein? Fortaleça aí com like porque o Coringão vai dar a volta por cima, rapaziada. Vamos calar muita gente. Quem falou que a gente ia quebrar? Eu só lamento por... Mas ainda, meu irmão, é o Cássio, velho. Rapaziada, tá aí, ó. Eu acredito que o Corinthians passa amanhã e passa jogando bem. É jogando bem. 2x0 fora o baile. E olha que o São Bernardo é um time ajeitadinho. O São Bernardo tá pronto, montado, um bom time. Mas eu acho que o Corinthians vai com autoestima alta, vai com bolso cheio. Vai com bolso cheio. E a galera vai fazer o trabalho, o dever de casa. E a gente vai conseguir essa classificação. Porque essa classificação é essencial, crucial para o andar da carruagem. Pessoal, comente aí. Comenta e fortalece com like, beleza? Um forte abraço a todos. Tamo junto, rapaziada. E as coisas estão começando a entrar no trilho. Tem mais dois anos e quase três anos de mandato ainda do Augusto Melo. E a gente vai conseguir voltar a ser o que era antes. O Corinthians de verdade. E que essa córdia do Ilho Andrei Sanches nunca mais retorne ao Parque São Jorge. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Vai, Corinthians!